E falando no Supremo Tribunal Federal, ele retomou hoje o julgamento, aquele julgamento iniciado em maio do ano passado, que deve restringir o alcance do foro privilegiado de deputados e senadores. Na prática, o foro privilegiado é o direito que presidentes, ministros, senadores e deputados federais têm de serem julgados somente pelo Supremo. A votação teve início no início dessa tarde. Antes mesmo de começar, havia uma certa especulação de que oito votos entre os onze ministros seriam pela retirada do STF de ações e investigações sobre parlamentares por fatos ocorridos fora do mandato. Casos que seriam, então, enviados para a primeira instância da Justiça. Depois de uma tarde inteira discutindo, dez ministros votaram por restringir o foro. foro privilegiado. Falta apenas o voto do ministro Gilmar Mendes. O STF adiou para amanhã a conclusão deste julgamento. Agora, em relação a esse assunto, que é importante, indiscutivelmente foro privilegiado é um instrumento de impunidade, beneficiando criminosos de altas patentes. Poderia classificar assim. Só para se ter uma ideia, de 2007 a 2016, cerca de 115 ações que tramitavam no STF tiveram prescrição. O que é prescrição? É quando o Estado perde o direito de condenar o réu porque não conseguiu concluir a ação dentro do prazo hábil. Gente acusada de peculato, corrupção, extorsão, difamação. Essa gente ficou livre antes da sentença ser pronunciada. Situações como essas acabam fortalecendo a criminalidade e dando fôlego aos mal-intencionados, que acabam se beneficiando das leis para efetuarem seus crimes contra, inclusive, o país. Não pode haver, em hipótese alguma, privilégios ou atalhos favorecendo a criminalidade, seja ela em que condição ela estiver. Crime é para receber punição e não meios que permitam a liberdade. Nossa legislação, em muitos casos, parece mais um deboche do que um meio de conter esse avanço da criminalidade.